Eu trago aqui uma boa notícia hoje, felizmente, depois de forte articulação com a governadora Sueli Campos, com a presidenta Dilma Rousseff, felizmente nós teremos amanhã a presença da presidenta Dilma, que vai fazer a entrega para 2.992 famílias da nossa capital, a chave dos apartamentos do residencial Vila Jardim, um empreendimento habitacional situado no nosso bairro Cidade Satélite, em Boa Vista. Com o objetivo de reduzir o déficit habitacional urbano do país e destinado a assegurar moradia às famílias de baixa renda, o Minha Casa Minha Vida, do governo federal, tem linhas de financiamento diferentes para cada família. A maior parte dos recursos do programa alcança famílias que ganham até 1.395 por mês e que não dispõem de muitas oportunidades de financiamento para a aquisição da casa própria. No caso do residencial Vila Jardim, foram contempladas famílias que ganham até 1.600 por mês e que estão aptas a receber o benefício. Com investimentos na ordem de R$ 185,5 milhões concedidos pelo governo federal e sob responsabilidade operacional do governo do estado de Roraima, o Vila Jardim é formado por 187 prédios verticais, divididos em 12 blocos que foram construídos com base em normas técnicas do programa. Com uma área construída de 36 metros quadrados, os quase 3 mil apartamentos do residencial Vila Jardim são compostos de sala, dois quartos, banheiros e cozinha integrada com a área de serviço. A estrutura da moradia é composta por piso de cerâmica e teto lajeado e com forro em PVC. Inspirado em padrões internacionais de habitação, o residencial dispõe de prédios totalmente adaptados às pessoas com necessidades especiais. São banheiros adaptados, passagens maiores e acesso com rampas. Além disso, cada um dos 12 blocos de apartamentos possui uma área de convivência social com churrasqueira e playground. O residencial, que será entregue amanhã pela Presidenta Dilma, dispõe ainda de infraestrutura adequada com serviço de saneamento básico. A rede de esgoto e asfaltamento está sendo implantada e os trabalhos de urbanização finalizados. O residencial contará também com praças, quadras de esporte e serviços de telefonia e educação. No tocante à educação, o residencial contará com escola para atender alunos de sexto ao nono ano, além de creche para garantir educação infantil às crianças de zero a seis anos. É meta do Governo do Estado, em parceria com o Governo Federal, ampliar as turmas do segundo ano, criando mais escolas conforme o progresso e a necessidade dos nossos alunos. Um projeto que apresentei aqui nesta Casa, eu defendo o condicionamento do pagamento das parcelas do financiamento das moradias pelo beneficiário do Minha Casa Minha Vida, a confirmação da disponibilidade de vaga em escola pública de educação infantil e de ensino fundamental nas imediações do conjunto habitacional. A legislação do Minha Casa Minha Vida obriga o poder público a assegurar aos beneficiários equipamentos comunitários de educação. Mas, na realidade, muitas famílias não encontram no perímetro do conjunto edificado, nem mesmo nas ruas, proximidades com escolas públicas gratuitas. Por isso, o projeto assegura matrícula para os filhos das famílias desse conjunto habitacional. Afinal, mesmo sendo beneficiadas por este projeto, as famílias têm renda de até quatro salários mínimos que não comportam despesas adicionais para suprir a falta de instituições públicas de educação nas localidades onde residem. Isso é fundamental, que a família que vai morar num residencial do Minha Casa Minha Vida tenha equipamentos sociais disponíveis para os seus filhos. Destaco por oportuno o parecer do relator deste meu projeto, o senador Paulo Paim, que afirmou ser meritória e propiciará a concretização do compromisso que a lei já impõe ao Estado. A proposta de condicionar o pagamento das prestações vicendas dos beneficiários do programa habitacional à garantia do direito à educação de seus filhos. Já foi aprovado na Comissão de Educação e nós esperamos que seja aprovado também na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal em caráter terminativo. Então, por conta desse caráter social, eu estou com a expectativa positiva de que este projeto será aprovado. Senhor presidente, esta é a segunda vez desse ano que a presidenta vai em Roraima. Ela foi lá em agosto também entregar a casa do Minha Casa Minha Vida, assinar convênios para a recuperação de estrada. A primeira vez, quando foram entregues, 174 unidades habitacionais nos residenciais Pérola 6 e 7 e a Juricaba, também na nossa capital. Agora, com a entrega dos apartamentos do residencial Vila Jardim, 3.900 famílias da nossa capital passarão a ter acesso à moradia. É muito bom saber que estas famílias vão passar o Natal, o Ano Novo, as festas e fim de ano já morando na sua casa. Isso é muito bom. Enfim, a entrega de 2.992 residências no programa Minha Casa Minha Vida a famílias carentes de Boa Vista não é apenas uma notícia alviçareira. É, sem dúvida, a confirmação de que a presidenta Dilma Rousseff só está precisando de sossego para dar novo rumo à economia do nosso país. Em meio às tentativas de golpe que ameaçam a democracia brasileira e impedem a retomada do crescimento econômico, trago esta boa notícia aqui no Senado Federal. Estamos esperando com muito carinho, com muita alegria a presidenta Dilma na nossa capital Boa Vista amanhã para fazer anúncios muito importantes para o desenvolvimento do nosso Estado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada.